Olá! Quer descobrir a causa da endometriose entre a síndrome do ovário policístico? Sabia que toxinas do cozimento e petroquímicos influenciam drasticamente a patogênese dessas patologias? Então, fica um pouco mais, vamos aprender mais os dados clínicos. A síndrome do ovário policístico é a mais comum anormalidade em fase reprodutiva através do mundo ocidental. E, na verdade, ela é correlacionada a altos níveis de androgênios das mulheres, ou seja, dos hormônios masculinos. É tida como incurável e correlacionada a obesidade, diabetes e sedentarismo. Provavelmente a principal causa de infertilidade, disfunção menstrual e exortismo, ou seja, o excesso de pelos no corpo. No entanto, até hoje, a etiologia, ou seja, a causa, era sempre muito debatida, apesar de ser correlacionada com essas alterações. Mas, hoje em dia, nós sabemos que a síndrome do ovário policístico, principalmente, é correlacionada com os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, independente de outros fatores contribuintes. Ou seja, a obesidade é um fator contribuinte, mas, mesmo em mulheres magras, com altos níveis de AIDS séricos no sangue, sofrem em maior propensão a sofrer de SOP, que é a sigla para síndrome do ovário policístico. Os níveis de AIDS e até mesmo de AIDS, ou seja, os receptores da glicação avançada, estão extremamente presentes em ovários policísticos. E, independente de outros fatores, por exemplo, você pode ter obesidade ou sedentarismo, mas, ainda assim, até mesmo em mulheres magras, com altos níveis de AIDS séricos, você tem maior incidência da doença e maior gravidade, maior implicação da patologia. Ou seja, o que as pessoas geralmente não sabem é que os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, são formados durante o processo de cozimento e aumentam quanto mais um alimento é queimado ao fogo, que nós chamamos através de uma eufemífera de comida cozida, mas, na verdade, seria queimar nossos alimentos. E queimar nossos alimentos formam inúmeras toxinas, uma das mais estudadas são os AIDS. E, eles são mais formados em certos tipos de alimentos e em certos tipos de cozimento. Ou seja, alimentos mais proteicos e lipídicos têm maior formação. Por exemplo, uma castanha pode ter até 36 vezes mais AIDS, uma castanha torrada, do que sua contraparte crua. E, principalmente, proteína animal e ainda mais frita, em quantidade de cozimento com óleos e ainda em extremas temperaturas, tem maior formação de AIDS, uma drástica maior formação de AIDS quando a gente olha as tabelas. Então, os cientistas geralmente sugerem formas de a gente minimizar a ingestão de AIDS. E, obviamente, também nós, o que muitas vezes as pessoas não sabem, é que nós temos formações de AIDS endógenas. Ou seja, certos tipos de patologias e um corpo não saudável vai acabar formando mais AIDS também dentro do seu organismo. Então, ao invés de seguir as recomendações, o que eu vou questionar neste vídeo, é que ao invés de seguir as recomendações de minimizar a exposição aos AIDS, Por que não nós não cortamos completamente a exposição aos AIDS? Porque nós sabemos que comida crua é quase... tem quantidades irrisórias de AIDS. E, antioxidantes, fitonutrientes e o consumo de frutos e vegetais são inversamente correlacionados a altos níveis secos. Ou seja, os fitonutrientes e os antioxidantes até mesmo auxiliam a não formação endógena e a proteção da exposição endógena, até mesmo não só protegendo, como tendo menos ingestão ao total. Então, é muito mais sentido comer mais comida crua do que a gente tentar cozinhar menos os alimentos, já que não é uma necessidade fisiológica comer comida queimada ao fogo. Muitas das pessoas conhecem o chamado BPA, bisphenol A, uma dioxina, ou seja, um dos mais de 400 compostos usados pela indústria petroquímica em prol de transformar a nossa vida moderna mais agradável, como eles sugerem. Entretanto, a produção desses compostos petroquímicos são liberados no meio ambiente através dos produtos que são produzidos e até mesmo durante o processo de produção na indústria, através de efluentes, ou seja, são jogados na água, além de o próprio plástico que você tem em casa, o celular que você segura no momento, o perfume que você usa, a lata que reveste seu alimento, contém BPA. Ou, provavelmente, se não contém BPA, contém outros tipos de compostos quase tão tóxicos ou quase tão tóxicos quanto. Então, todas essas dioxinas, elas têm atividade estrogênica e antiandrogênica, são consideradas disruptores endócrinos. E agora estamos vendo os dados clínicos e mostrando que a exposição neonatal ao BPA aumenta a incidência de síndrome de ovários policísticos, até mesmo em ratos. Então, disruptores endócrinos, como o nome já diz, ou seja, quebra o parâmetro dos hormônios, elevando os níveis de estrogênio no homem, mas também causando desequilíbrio hormonal nas mulheres. E a exposição ao BPA, que é praticamente, durante todo o seu dia, você tem exposição a algum tipo de petroquímico que tem a mesma, tem a atividade provavelmente similar ao BPA, porque todos eles têm atividade estrogênica e antiandrogênica, vai ser um disruptor endócrino e provavelmente vai contribuir à patologia, à patogênese dessa doença. Então, apesar de a medicina, muitos dos profissionais da área de saúde ainda não saberem desses dados clínicos, você pode facilmente correlacionar síndrome do ovário policístico a estrogênica do cozimento e aos petroquímicos que a gente utiliza, com dados clínicos confiáveis sobre essa correlação. E o mais interessante é que esses dois fatores também são correlacionados à endometriose, uma outra doença extremamente comum no mundo ocidentalizado e que tem baixíssimos índices em civilizações não industriais. Bom, a endometriose é uma patologia na qual o endométrio, ou seja, a mucosa que reveste a parede interna do útero, começa a se desenvolver também em outras regiões, ou seja, células e tecidos endometriais migram no sentido oposto, desencadeando uma reação inflamatória e sangramento. Então, literalmente a endometriose pode ser caracterizada como a menstruação indo no sentido oposto. O que geralmente ela é caracterizada é por excessos de níveis de estrogênio e ela é correlacionada a inúmeros sintomas como dores durante o ato sexual, dor ao urinar, ou seja, dispariúnia e disúria. Além disso, ela causa fortes dores e reduz consideravelmente a qualidade de vida de uma mulher. O mais interessante é que apesar da endometriose ter muitas das vezes causa idiopática, ou seja, não conhecida, nós já sabemos que, um, ela é uma doença dependente de estrogênio. Quando nós nos expomos a disruptores endócrinos que aumentam, que têm atividade estrogênica, obviamente não vai ser benéfico. E a gente sabe que fitalatos, BPA, entre outros petroquímicos, contribuem à patogênese da doença e elevam os níveis céricos de estrogênio. Além de, os AIDS, ou seja, as toxinas do cozimento e seus receptores dentro do organismo, também em maiores níveis céricos, são correlacionados à patogênese da doença. Enquanto, na verdade, o consumo de soja devido às isoflavonas é correlacionado à proteção contra a doença. Obviamente, um alimento de origem vegetal vai auxiliar. A endometriose tem inúmeras complicações, causando disúria, ou seja, dor a urinar, despariúnia, dor durante o ato sexual, infertilidade, dores abdominais, fadiga, cansaço, distúrbios de sono, bexiga, entre inúmeros outros sintomas. E, na verdade, muitas das mulheres que eu converso, às vezes, sofrem de síndrome de ovário policístico ou sofrem de endometriose e são completamente leigas ao um dos assuntos mais importantes, talvez, sobre a patologia dessa doença que está publicado em artigos médicos científicos, mas, infelizmente, a maior parte dos profissionais da área de saúde não sabem que existem inúmeras publicações correlacionando síndrome de ovário policístico, endometriose, aos AIDS e aos disruptores endócrinos, ou seja, as dioxinas, todo tipo de petroquímico que está no meio ambiente. Esses petroquímicos estão em todo lugar, inclusive no nosso sangue, na nossa urina, no nosso leite materno. Principalmente não devido à exposição diária desses compostos, mas, de acordo com os dados clínicos, principalmente devido ao consumo de carne, queijo, leite e ovos e bioacumulação e biomagnificação na cadeia trófica pelos animais de abate, o qual a população como um todo consome deliberadamente. E todas as pessoas, praticamente todas as pessoas, né, eu posso me dizer que eu quase me isento disso ao não estar em contato com constantes petroquímicos através de produtos de higiene, produtos de limpeza, inúmeras coisas industrializadas, comida industrializada, entre inúmeros outros fatores. Eu me isento quase que por completo da exposição a esse tipo de petroquímico e toque na pele, passar ele dentro do meu corpo, botar ele até para dentro do meu corpo, né. Então, obviamente, um vegano tem menores níveis de dioxinas em seu sangue, por inúmeros fatores, até mesmo por proteção devido à dieta. Então, um dos fatores que eu mais te recomendo, se você quer rever seus conceitos e não esperar, provavelmente uma década ou mais para os dados científicos serem atualizados à prática clínica, então comece a comer mais frutas e vegetais e menos comida cozida e menos exposição às toxinas ambientais através de petroquímicos e qualquer coisa industrializada. Essa fica a dica. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra para a nossa mala direta do site do blog, fica ligado aos nossos cursos, retiros, palestras e atendimento nutricional, ou seja, nossos retiros, sempre final de janeiro e julho, nossos cursos e palestras ao longo do Brasil, nossos sete livros didáticos científicos e de receitas, e eu atendo também como nutricionista clínico, não só atendendo onívoros, não só atendendo vegetarianos, veganos e crudivos, mas também atendendo onívoros, ou seja, qualquer tipo de paciente em qualquer tipo de dieta. E por último, muita, mas muita saúde frugal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma